O Catira da Rainha foi um show, assim, ele é um show, porque ele ainda existe, né, muito especial pra mim, eu gosto muito desse show, acho que mais pessoas deveriam assistir esse show, só que ele é um show que me custa algumas coisas, porque tem cenário e tem uma porção de coisas. Então, o que que acontece? Eu preciso de duas coisas, ou eu preciso ser contratada para fazer o Catira da Rainha, porque eu não banco essa coisa de eu ir na cidade, promover o meu show e tal, essa coisa toda, eu não tenho esse lance desse empresariado, assim, sabe? Isso não é muito forte em mim. Ou então eu inscrevo o Catira da Rainha numa lei de incentivo e ganho uma lei de incentivo, um dinheiro pra que eu possa fazer esse trabalho, mas aí com dinheiro, contrato, obviamente, pessoas pra me ajudarem a fazer isso, que é o meu plano atual. Então, assim, o Catira da Rainha existe ainda, não tenho data programada pra esse show, em lugar nenhum, mas tem o meu projeto aqui, de toda segunda-feira, eu trabalho muito por ele, que é pra divulgar, mandar esse show pra o portfólio e tal, pras pessoas poderem contratar e verem que podem contratar esse show, e também tô começando a pesquisar essa coisa de leis de incentivo pra rodar esse show, porque é um grande sonho rodar esse show. A galera que é preguiçosa é Catira ou Cateretê, que é uma dança do folclore brasileiro, galera. Quem é preguiçoso de nada, ela é aguglada, mas é isso. É isso aí mesmo. Tá ligado que aqui é cultura Niverhard, tá ligado? Ô, Serginho, a gente falou de More Than Words, do Xtreme. Ô, Paulo Eduardo, só completando a informação, e é um ritmo musical que é marcado pela batida dos pés e das mãos, tá? Dos dançarinos. Só pra ele entender um pouco melhor do que que é a coisa. Que quem ficar ligado até o fim vai ver o Serginho fazendo. É, eu aprendi. Eu vi o clipe lá e eu vi como é que é, é fácil. É, e ó, só voltando lá pro More Than Words, esse convite surgiu, Sérgio Schmidt, quando ela tava produzindo o DVD do Alisson Takaki lá em Nova Iorque. Pô, esses dias eu tava ouvindo esse disco, gosto bastante desse disco. Produzi um disco dele e depois, na sequência, o DVD. E aí foi uma grande oportunidade também, poder ir pra Nova Iorque, pra um estúdio fora. Foi a primeira vez que eu saí do Brasil, assim, e tal. Eu juntei, falei, não, vamos ter que ir, você teve essa oportunidade, vamos lá fazer essa mixagem desse disco lá. E aí, assim, foi um negócio surreal pra mim, assim, sabe? Tipo, nossa, que massa eu poder ter essa experiência, né? Essa vivência de estar num outro país, assim, mixando alguma coisa. Eu não tô desmerecendo as coisas que são produzidas, mixadas no Brasil, porque a gente tem grandes artistas, mixadores, masterizadores e técnicos de áudio aqui no Brasil. Mas pro artista, pra pessoa, né? Que veio de onde eu vim, você ter essa oportunidade é um negócio que eu não posso deixar de mergulhar, né? Então, é mais por essa... Pela minha história ali, pelo o que isso representa dentro da minha história, do que por uma possível qualidade, maior ou menor, que não é isso de forma alguma, né? Então, eu não quero desmerecer aí as pessoas que trabalham no Brasil e achar que tem que ir pra fora pra mixar um disco bem, pra masterizar um disco bem. Não é isso, né? Mas é uma construção boa pra mim, foi bom. E o Alisson, cara, o Alisson é um super artista, cara. É um dos melhores cantores que eu já vi ao vivo, assim, na minha frente. Tecnicamente falando, cara, é impecável. De um controle, assim, ele tem um controle japonês, né? É incrível, cara, cantando, assim. E aí foi, assim, um grande presente, porque ele acreditou em mim no momento em que eu nem sabia que eu podia fazer aquilo, né? Ele me mostrou uma música dele. Prefiro imaginar Onde dorme o teu sono Em quais braços quer você Ele me mostrou essa música, aí eu peguei ela, fiz um arranjinho, assim, em casa, tipo um pré-arranjo, né? E eu volvi pra ele, assim, sem nem pensar nisso. E aí ele veio falar um dia, assim, ah, eu tô querendo que alguém produza o meu disco. Eu falei, massa, eu tenho um amigo pra te indicar. E aí ele falou assim, por que você não produz? Eu falei, eu? Ele é, eu não sei, por que você não produz? Então ele me deu essa primeira oportunidade, assim, do disco e que veio depois o DVD. Eu agradeço muito ao Alisson, um grande amigo, assim, um artista excepcional. E aí você vê como é que são as coisas, né, Serginho? Foi pra Nova York produzir o DVD, aí conheceu o Franco Salamini. Ele era da gravadora, da Truazul? Ele tinha um vínculo com a Truazul. Eu não sei se ele chegou a trabalhar por muito tempo na Truazul. Eu sei que ele era um dos artistas da Truazul. E aí ele meio que fazia uma captação de alguns artistas pra essa gravadora de lá, né, de Nova York. E aí ele, anos depois, ele veio me convidar pra gravar algumas coisas pra lá. Você vê como a carreira da pessoa é só assim, né? É. Veio lá de Berlândia, foi indo, The Voice, eu acho que o, não sei se o Modern Words foi antes, produção de DVD, canal Ponte Aérea. Aí vem Ponte Aérea, é Leone, é Leila Pinheiro, parece que tá vendo? Até parece. Serginho, tem mais uma aqui, posso mandar? Manda! Será que nós estamos falando de viagem, Larissa? Vamos falar de hotel. Como é que é ficar trancada pra fora do quarto de hotel, sem o cartão, a chavezinha, descalça, com um moletom de 20 anos de idade, caindo na bunda e uma blusa que todo mundo tem vergonha de usar? É, e o moletom ainda tinha um furo, naquele lugar. E ele existe até hoje, esse moletom. Minha irmã fala, joga fora. Não pode, depois de uma história dessa, na sua biografia, no filme da sua história, vai ter que ter alguém trancado do lado de fora do hotel, pô. Cara, foi bizarro, assim, foi uma estupidez, aquela estupidez que todo mundo comete, né? Não, eu vou abrir a porta ali, vou rapidinho de fora e volto, né? Vai dar tempo. Poxa, por que que não vai dar tempo? É claro que vai dar tempo. Cara, mas não, nunca dá tempo, né? E descalço, daí eu tive que descer naquele hotel, os 10 estrelas, o melhor hotel da América Latina, que era uma parada assim, né? Eles investiram na pandemia em deixar a gente em um lugar confortável, já que a gente ia ficar meio que confinado ali, né? No quarto, sem contato com outras pessoas. Era um hotel, assim, espetacular. O negócio, uma loucura de hotel. Enfim, aí tive que descer as escadas lá naquele lugar, conversar com o pessoal da portaria, olhar pro lado. Falei, não, que vergonha. Vergonha, eu tive vergonha alheia de mim mesmo, né? Porque parecia que eu tava no outro corpo, olhando a situação e falava assim, nossa, muito ruim, péssimo. Eu sou bem mal vestida mesmo, eu gosto de roupa velha, eu gosto de usar uns trenhos assim, natural, né? Isso foi aqui no Rio, né? Foi. Eu vou passar lá no hotel, eu sei qual, vou falar que eu já te conheço, eu sei, eu moro na barra. Vem, é lá. Vou lá falar com meus amigos, fala assim, sabe aí, aquela do moletom furado? Nossa. Aquela que vocês tiraram foto e colocaram no grupo do WhatsApp que o Serginho recebeu? Não, mas eu sou uma pessoa discreta, eu vou ali na manhã, ali no Moral, falo baixinho ali e tal, baixo a cabeça, vou rapidinho, agilizando ali o trem, ainda bem que não tinha ninguém da Globo ali, pra poder, eu ia passar mais vergonha, né? Fala sério. Você acha? É, faz sentido. Você sabe que eu devia ter procurado, deve ter foto, viu, Serginho? É, isso aí, isso aí, isso aí, quando você tem alguma foto, só rola internamente. Nossa, aqui piorou ainda a minha história agora. Mas tudo bem, acho que é desesperável isso de mim, acho que não era um negócio assim. Vai ter que acionar os portos, Serginho, não vai ter jeito. Vai. Agora, vem cá, Larissa, você tem o teu lado de professora, né? E eu vi alguma coisa tua de você ensinando a pessoa, por exemplo, das tuas aulas, né? O tom que ela tem que articular, a sílaba, alguma coisa assim. Eu confesso que já tem um tempo que eu vi isso e eu não me... Mas eu acho que foi isso que eu vi. Alguma coisa da entonação da pessoa, né? Você falar a palavra na música, alguma coisa nessa linha, é isso? Ou eu tô... Essa aula que você viu faz parte de um curso que é vendido online, né? Que eu fiz assim, o Bruno me chamou pra fazer um curso, ele queria uma professora de canto. Aí eu falei assim pra ele, eu falei, olha, eu não sou professora de canto. Primeiro que eu não sou formada em canto, né? Então, assim, eu canto e eu tenho o meu jeito de cantar e eu descobri algumas maneiras, né? De fazer o que eu faço. E eu formei em violão. Violão eu tenho um pensamento didático mais organizado pra poder ensinar. Mas eu também não gosto só de ensinar violão, não. Na verdade, se você quiser, a gente faz um curso de voz e violão, que eu acho que é o que eu faço bem. O que eu acho de verdade que eu faço bem é tocar e cantar. Sabe? Os dois juntos, não separadamente. Porque acho que separadamente eu sou uma cantora mediana e eu acho que sou um violonista mediano. Mas quando junta os dois, aí eu acho que eu sobressaio um pouco, sabe? Então eu falei pra ele, eu falei assim, então eu gravo. Aí, obviamente que ele tem uma visão mais empresarial da coisa, ele acabou dividindo ali algumas coisas pra que as pessoas pudessem acessar ou um ou outro, ou os dois e tal. Ele separou algumas trechos de aula, de dicas que eu dei durante essa gravação. Mas, de fato, o que eu acho massa de fazer, de ensinar, é essa junção, assim, do violão com a voz, sabe? Do que você pode combinar uma coisa com a outra. Quando você usa isso, você faz isso. Quando você faz aquilo, aí você pode usar isso aqui, aí você joga a voz aqui, aí você faz aquilo com o violão. Eu gosto bastante dessa ideia. E gosto de fazer direção, sabe? Assim, que é um jeito de ensinar, só que é mais pontual. Sabe o que eu tenho preguiça? Eu tenho preguiça de não ter objetivo. Ah, eu quero fazer aula. Pra quê? Ah, não, eu quero fazer aula, porque eu quero estar perto de você. Eu sei que eu sou legal, cara, mas olha só. Vamos pro objetivo. Senão, nós sentamos uma cerveja e conversamos. Você vai pagar a aula, né? Aí, eu gosto de trabalhar com lanço do objetivo. A pessoa quer gravar um disco, e aí ela precisa de cantar aquelas músicas ali pra fazer aquela gravação naquele dia ali, não sei o que. Aí, eu acho massa. Eu acho massa de pensar nessa linha de raciocínio, de ensinar dessa maneira, né? Mas, enfim, mas aí tem, tem um curso lá, o trem lá de... Tem hora que eu assisto minhas aulas, eu falei, não, onde que eu aprendi isso, né? Como que eu vou... Por que que eu falei isso? Porque é o tanto da falta de consciência, né? Isso não é... Não tô contando isso como uma coisa boa, não. Tô falando que é péssimo, né? Péssimo quando você não tem consciência total ali do que que você tá fazendo. Mas, ao mesmo tempo, na hora que eu começo a pensar, eu falei, não, mas como é que eu faço esse som aqui? O que que eu faço pra fazer esse som, né? Aí, você começa a tentar explicar pra outra pessoa o que que você faz, né? Pode ser que funcione pra ela, pode ser que não funcione pra ela. Mas, é um artifício que ela pode ter ali pra poder também se movimentar e fazer algo diferente com a voz dela, né? Usar de uma maneira diferente, né? Cara, mas eu acho que o conceito é muito parecido com o audiovisual, porque, tipo assim, eu sou um cara de pós-produção e é feito. Aí, eu vou dirigir. Eu não fiz curso de direção, mas eu sei dirigir, porque eu sei o que que eu quero no final, exatamente o teu objetivo, né? Então, eu sei como eu tenho que fazer aquilo pra poder dar aquele resultado. Eu acho que é a mesma coisa que é o teu curso. Tipo, você sabe o que que é aquilo e você sabe como é que faz. Pra eu chegar naquilo, eu tenho que fazer dessa maneira. Então, o teu curso, na realidade, virou isso. Pô, o Sérgio, você já foi contratado pra fazer um trabalho, assim. Aí, a pessoa te contrata, ela fala assim, por exemplo. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu quero um Mustang, mas a pessoa tem um Fiat Uno antigo. Isso. Não é nem o dinheiro, é tipo o conceito, assim, você vê que não baixa. Não, mas, olha só, você não tá com Mustang, você tá com um Fiat Uno. Você tem que fazer coisas que são referentes ao Fiat Uno, não ao Mustang, mas a pessoa quer o Mustang. Aí, fica aquela briga eterna ali, e aí, tem hora que eu sou meio chata, quando eu vou produzir, assim, que eu falo, não, olha só, irmão ou irmã, não vai rolar. E sei que você tá querendo, não vai funcionar assim, porque você não é essa pessoa. Você não é o Mustang. Cara, mas aí tem que puxar pra terra, exatamente. Eu também sou assim, tipo assim. Ou eu vou tentar convencer que, tipo, o teu must vai ser aquela Fiat Uno. Vamos botar, tentar botar um vidrinho verde nela, umas rodinhas bacaninha nela, mas, tipo, é aquilo ali. Não tem jeito. Vai continuar sendo um Fiat Uno. Vai continuar, mas vai ficar um Fiat Uno mais bonitinho, mas bem transado. É, mas você sabe o que me incomoda na música? Me incomoda a falta de autenticidade e o lance da mentira. Isso me incomoda em qualquer processo artístico, assim. Na música, me incomoda mais, porque, obviamente, tem mais contato, né? Mas eu acho lindo quando a pessoa faz uma coisa que é ela, que você consegue enxergar ela. Você quer ver um exemplo? Eu não sou a mais amante, mais conhecedora de música sertaneja. Não, que eu não goste. Igual eu já falei aqui, não tenho problema com estilo, eu gosto de música. Mas tem uns caras e tem uns mulheres que vão cantar sertanejo que eu escuto e não sinto nada. E que não me passa nada. Eu vejo um trem tão forçado, um negócio tão esquisito. Mas quando eu ouço a Marília Mendonça cantar, eu falo, nossa, isso é bom. Não porque ela morreu e porque todo mundo fala que ela é boa. Porque eu sempre achei mesmo diferenciado ela cantando e me soa assim, nossa, isso é bonito. Isso eu acho bonito. Porque eu acho que tem tanta verdade naquilo que ela canta e compõe, que é tão ela. E foda-se o que ela canta e como ela foi julgada ou não por aquilo. Mas ela dá a verdade dela. Que não importa se é o Fiat Uno ou se é o Mustang, né? Ser o Fiat Uno também é bonito. Mas é quando a pessoa sabe, eu sou um Fiat Uno. E eu vou andar assim aqui, desse jeito aqui. Isso é demais pra mim, assim, sabe? Mas eu acho que isso é o grande problema que a gente tem em geral. Tipo assim, na música, no audiovisual, a coisa fica... Todo mundo é diretor, todo mundo é cantor, todo mundo é músico. E virou isso, todo mundo é. Então, basta a gente ver rede social, né? Você tem, você olha cada coisa e fala, não é possível. Sabe? Mas é aquele negócio, você vai aprender violão. Aí você fez anos de aula pra aprender a tocar violão clássico. Aí eu vou ligar aqui no YouTube, vou dar aula de violão clássico. Toca, cinta. Vai tocar alguma coisa? Eu vou tocar alguma coisa. Mas você ouve zampar, que lixo. Mas as pessoas vão gravar. Eu sou músico, sou artista, sou... E aí vai. E hoje tem o músico de internet, né? O músico que ele é músico na internet. Se você tirar ele da internet, tirar ele das redes ali, daquela produção, não tem nada, né? Não sobra nada. Eu sempre, todo mundo fala assim, ah, você... Quando você dá aula pra adolescente, eles querem saber quem é bom, quem é ruim. Eles querem o seu julgamento. Ah, falando é bom, falando é bom. Aí eu sempre respondo a mesma coisa. Eu não sei, nunca vi ao vivo. Não sei. Hoje em dia não dava saber quem é o músico, se ele é bom, se ele não é bom. Então, a não ser que você veja ele realmente ao vivo, numa apresentação, assim, na real, assim. Vamos lá. E mesmo assim, às vezes também nem dá pra perceber. Porque você tem tanto recurso pra afinar uma pessoa, pra jogar a voz dentro de outro lugar, que, cara, às vezes ela dá uma esbarrada. É algum dia ali, aí você fala, ah, não é essa, né? Ah, não é isso não. Então, entendi agora. Mas não tem como falar hoje em dia quem é bom e quem não é, né? Pois é. É só ao vivo mesmo. Porque, tipo assim, ontem eu mesmo vi um vídeo sensacional. O cara postou assim, tudo que é guitarrista, violão, seja o que for, entra em pânico quando uma corda estoura no meio do show. Aí o cara tá solando. O cara, puta, eu esqueci o nome dele, que minha cabeça é péssima pra nome. Mas o nome do cara, o cara é super conhecido, o cara tá solando no meio do show. A corda estoura, o cara continua solando, continua como se nada tivesse acontecendo. A corda voando, assim, na frente dele. Aí entra o hold dele, trazendo a outra guitarra. Ele continua tocando, ele vai, passa a guitarra, continua tocando e vai embora. E o show, vai embora. Vou ver se eu acho esse time, mano, sensacional. Falei, cara. Aí tu fala, a diferença dos guitarristas, assim, do guitarrista que sabe o que tá fazendo, né? Que é isso aí que você falou. É ao vivo. Ao vivo, cara, é... É outra brincadeira. É, Betroel. É, Betroel. E eu já vi coisas assim acontecendo. A mesma situação acontecendo com um músico famoso. Só não me lembro quem era, mas... Fazendo solo. Aí acontece uma parada dessa e o cara para de tocar e o solo continua. Opa! O solo, opa! Vamos falar que é o Lula Santos. Só de sacanagem vamos falar que é o Lula Santos. Ele vai te cancelar, para com isso. Eu nem sigo ele. Ele nem sabe quem eu sou. É, mas eu vou lá. Eu vou tentar entrar em contato com ele de novo. Será que eu posso? Será que ele vai me deixar? Claro, ué! Eu acho que deve. Eu acho que deve. Será que ele me desbloqueou? Além dele e do Michel Teló, quem mais tava lá no... Tava o Carlinhos Brown e a Isa. A Isa? Isa e Carlinhos Brown. A Jaio. Ei. A Jaio rei. E aí, Paulo Eduardo? Serginho? Você tem mais? Eu tenho mais duas aqui para a gente liberar, Larissa. Isso. Mais duas fáceis. Ela não quer ir embora, então a gente vai levando. A gente continua, a gente arruma mais assunto aqui. Ô, Larissa, você ainda divide a comida em partes iguais quando você vai comer? Eu tenho uma régua aqui, se quiser. É, não, mas às vezes não é da mesma quantidade, mas é da quantidade proporcional para... Por exemplo, eu como mais carne do que arroz. Com certeza, eu como mais carne do que qualquer coisa. Inclusive, me irrita muito comprar aquela marmita, que vem um tantinho de carne assim e monta um de arroz. Eu falo, ô, meu Deus do céu, que tristeza. Quer dizer, a pessoa não entende a proporção da pessoa que vem de Minas Gerais, ela acha que não é carne. Meu avô falava assim, não precisa ter carne, tendo linguiça tá bom. Você entender, nossa criação. Então, eu tenho uma proporção. Eu não gosto que mexa no meu prato. Não gosto que mexa no meu prato. Porém, quando você é casado com a Ludmilla, não tem como você se irritar com isso, muito. Porque, ou hora ou outra, ela vai pegar a comida do teu prato. Deixa eu só fazer. Eu preciso me compitar aqui. Não é casado com a Ludmilla. É com qualquer mulher. Eu não entendi. Eu ia falar isso. Porque é assim, é assim, é assim que funciona. Eu não quero. Meninas, por favor. Meninas, meninas. Quando vocês saírem com os meninos e eles perguntarem o que você quer comer, não diga, eu quero comer, eu vou comer um pouquinho do seu. O meu é meu. É de o seu. É assim que funciona. Mas tem batata. Não pega a minha batata. Estou errado, Larissa. Não, não estou errada. A minha comida é a minha comida. Não pega a minha batata. Não mexe com a minha batata. Pede uma para você. É, mas tem uma parte pior que ela fala assim, você quer isso? Não, não quero. Aí você pede para você. O que você pediu? Deixa eu provar. Nossa. Isso dá sangue no zonho. Deixa só. Eu criei uma tática para isso, que é assim. O que você vai pedir? Isso muito me interessa. Então, é assim. O que você vai querer? Aí ela vai lá, escolhe uma coisa do cardápio, eu fico em dúvida entre uma e outra. Aí eu falo assim, não, então eu vou pedir uma, você pede outra. Aí você come a metade do prato, me passa o prato e eu como a minha metade, eu te passo a minha metade. Mas eu gosto que parte no início, quando chega o prato. Porque se você for comendo, aí ela já sabe disso aí, ela me respeita, é bonitinha. Ela corta lá, ela divide a metade certinha lá, da proporção, beleza, bonitinha. Aí ela me entrega a metade, eu entrego a metade para ela e pronto, a gente come dois pratos, é isso, que legal, pronto. Você sabe, eu estava odiando a Ludmilla, mas eu estou começando a ficar com dó dela. Ela está aí? Está não, ela está chegando, ela está chegando a qualquer momento. É, gente, está de jeito de resposta, né, Serginho? É, é. Olha, ela é ótima nas respostas, com certeza ela vai me desbancar, ela é muito mais legal que eu, vocês vão querer começar a conversar só com ela, vai acontecer isso, entendeu? É porque o mundo não descobriu a Ludmilla, eu falo, Ludmilla, deixa eu ficar famosa dos seus cursos, deixa eu te mostrar as minhas redes, mas não, então... É isso, a mulher tocou no mesmo palco que a Alexandre Pires, ela tocou lá no Tribuna Livre, fica com essa conversinha piada aí. Coliseiro, aí é complicado, mas é bom, hein, a Alexandre Pires é muito bom. É conterrâneo, né? Então, para a gente, então, da minha parte aqui, eu me dou por satisfeito, porque realmente foi muito bom, está sendo muito bom. Bom, para a gente encerrar, então, Larissa, pelo menos da minha parte, não sei se o Serginho tem mais alguma coisa lá, eu queria que você contasse para a gente, para a gente encerrar, no dia que você ganhou um violão da sua professora de violão, que disse que uma pessoa talentosa como você não podia não ter um violão. Pô, aí vocês vão fazer chorar no final do negócio, né? Por isso que eu deixei por último. Até hoje. Por isso que essa ficou por último. Cara, foi... Pensa numa pessoa, né? O que é o professor, né? Engraçado que eu já fiz mais ou menos isso, não nessa proporção, por outros alunos, né? E aí eu entendi, quando eu tive alunos, eu entendi o que ela fez por mim naquela época, né? Que eu desci as escadas, eu tava na aula de percepção, hit, melódica, desci as escadas porque ela foi lá me chamar e eu fiquei brava, porque eu não gosto, eu gosto de assistir, eu sou caixis, né? Gosto de assistir a aula até o final, gosto daquela coisa toda, né? E aí eu desci, eu falei assim, mas o que que aconteceu? O que que tão urgente assim? Ela, não. Tem um menino aqui vendendo um violão que você tem que comprar. O violão está barato, o violão. Ele é de um violão de luthier, ele proporcionalmente, né? Por ser um violão de luthier, ele tem uma ótima qualidade e tá muito barato. Você vai ter que comprar esse violão, é agora, ele tá vendendo agora, ele precisa do dinheiro. Aí eu falei assim, sinto muito, eu não tenho esse dinheiro pra comprar agora. E subi assim, porque eu gosto de, quando eu falo uma coisa assim, eu gosto de esquecer, porque se eu ficasse ali, sei lá o que que eu ia fazer, entendeu? O que que eu ia fazer? Eu não tinha o dinheiro pra comprar aquele violão. Então assim, eu queria sofrer o mínimo possível. Então eu falei, não, de cara, eu falei, não, eu não tenho dinheiro, subi as escadas de novo. E foi, e aquilo ficou na minha cabeça, né? Falei, putz, aquele violão, nossa, aquele violão, aquele violão. Aí a aula acabou, né? Deu ali no final da manhã, desce as escadas de novo, aí ela tava na porta da, a sala de violão, era a primeira sala, assim, na hora que você entrava no bloco, era a primeira sala. E era a primeira sala que você via quando você descia das escadas, assim, a porta. Aí ela, eu tava na porta assim, falou assim, vem aqui. Aí eu entrei lá, ela falou, ela tava com o case fechado já do violão, me entregou assim, na minha mão, falou assim, eu falei, o que que é isso? Ela falou assim, é o violão, pode levar pra sua casa. Eu falei, não, mas eu não tenho dinheiro pra pagar. Eu falei, por você que eu não tenho dinheiro pra pagar? Ela respondeu assim, paga no dia que você puder, quando você puder. Aí eu gasguei aqui, aquilo, não sabia se eu aceitava, se eu não aceitava. Eu sei que eu aceitei aquele violão naquela hora, assim, levei pra cá, cheguei em casa, e eu falei, mãe, minha mãe, ela via as coisas de uma maneira mais simples que eu, né? Inclusive, uma vez ela falou assim pra mim, você tem que aprender a aceitar o que os outros têm pra te dar e querem te dar. Não foi dessa vez que ela me falou essa frase, mas depois ela me falando essa frase, a gente vai entendendo as coisas, né? E aí, cara, que pessoa, né? As pessoas não fazem isso, assim, toda hora e você não vê uma atitude dessa, né? Da Sandrinha fazer um negócio daquele, por mim ali, daquela maneira. Então, assim, isso aí mudou a minha, mudou o meu jeito de estudar, mudou minha, minha sonoridade na época. Eu consegui pagar o violão mais rápido do que eu imaginei que pudesse pagar, porque aí foram, eu falo, eu acredito em Deus e eu acho que Deus, eu acredito em Deus não como responsável pelas, pela minha vida, pelas minhas ações e pelo meu destino, mas como um ser que, que me ajuda mesmo, como se fosse uma pessoa da minha família que tá ali comigo, sabe? Que tipo assim, que vai te dar um apoio ali, você faz a sua parte e a pessoa faz a parte dela, né? Eu acredito em Deus desse jeito. E aí, eu acredito que ele providenciou coisas ali, trabalhos naqueles meses próximos, e eu sei que eu consegui pegar uns trampos no estúdio, fui gravando uns dingles, negócios, negócio, fui recebendo, recebendo, quando eu fiz, juntei o dinheiro, falei, consegui pagar o violão, e aí consegui pagar esse violão, mas foi, foi história, história massa, gosto de contar essa história. É aquilo que eu falo pra você todo dia, Sérgio, nada é por acaso. Ah, você falou que esse violão era do Luthier, a gente gravou aqui com o Luthier, o Davi Lopes. Davi Lopes. O Davi, ele, não sei se você sabe quem ele é, ele é Luthier e é bombeiro, né? E ele é Luthier, e ele combateu o incêndio aqui do Rio, do Museu Nacional, e ele pegou as madeiras, ele pega as madeiras do Museu Nacional e fez um monte de instrumentos. Paulinho Mosca tem instrumento, o Felipe Prazeres, Violinista, Gilberto Gil, ele fez Paulinho da Viola, tem um documentário, Hamilton de Holanda, tem um documentário chamado Fênix, o Voo de Davi, assiste que é muito legal. Que lindo. Cara, é sensacional o trabalho que ele faz, aí o documentário mostrando ele, pegando ele dentro do incêndio, ele contando a afinidade que ele tinha com o incêndio. E o Lobo, Sérgio, ele é músico. E ele é músico, é, ele é músico do Corpo de Bombeiro. Ele fala do sonho que ele tinha de tocar lá, e ele teve acesso lá, lá, combatendo um incêndio, e a única coisa que ele pensava era, o nome é sensacional, né, cara? Fênix, o Voo de Davi. Transformar aquela madeira queimada em instrumento musical. O Mosca contou pra gente que o dia que ele mostrou o violão pra ele, ele falou assim, não, não tem acordo, eu quero um, porque a qualidade disso que é sensacional do violão do Davi. Ah, o Mosca é o diretor musical desse doc, inclusive. Que lindo, gente, eu vou assistir. O Frejá foi o primeiro, o primeiro artista, assim, de peso que a gente gravou, né? E era um momento muito, a gente na pandemia, eu professor no universitário, hoje, nem tanto. Eu diria pra você, Sérgio, que eu fiquei muito mais, assim, emocionado e feliz quando a gente gravou pro Dom Beto. Dom Beto. É um cara que eu escuto desde sempre, que sou fã, que postei um vídeo cantando uma música dele dentro do meu carro, e ele me marcou e pôs nos stories dele. E não tive dúvida, mano, é uma mensagem pra ele. E aí, a gente não vai cortar essa parte, que é onde Paulo admite que, como Larissa preferiu o Zeca Baleiro a Teló, ele prefere... Quem? Ele prefere Dom... Dom Beto ao Frejá. Dom Beto ao Frejá. Que fique registrado isso, viu, Frejá? Que fique registrado, então, Frejá. Não vira cadeira pra ele, Frejá. Mas, ó, Frejá, vou fazer aqui a meia-culpa, né? Eu levei você pro Peru, Dom Beto não, né? É. Quem não sabe, vai ter que assistir o programa pra saber qual que é. Pra entender. Vai ter que assistir o programa com o Frejá, agora. Fala, galera. Primeiro voo da quarta temporada. Acabamos de gravar com a Larissa Vitorelli. Foi semifinalista do The Voice em 2020, do time Michel Teló. Contou um monte de história bacana, cantora, compositora. Vai ter que assistir. Foi demais. Larissa, a gente pergunta pra todo mundo que voa com a gente. Como é que foi o voo? Foi tranquilo ou teve muita turbulência? Ó, teve uma turbulência aí provocada por umas pessoas que... Vocês vão ter que assistir, que aconteceu uns negócios meio desagradáveis. Mas, assim, a gente passou, eu tô aqui porque eu sobrevivi. É, ela é forte. Ela sobreviveu mesmo. Então, fica ligado. Fevereiro, quarta temporada. Larissa Vitorino. Não perde, porque tá demais. Larissa, valeu. Obrigado, viu? De coração. Beijo pra vocês. Beijo, Larissa. Obrigado. Tchau, gente. Obrigada mesmo. De coração. Foi bom, não foi? É isso. Não, vocês são demais, poxa. Doeu, doeu. Eu podia ter contado essa história. Esses dias, um rapaz me chamou pra dar uma entrevista e era Larissa Vitorino. Eu falei, pô, o cara não sabe nem meu nome, velho. Como é que vai ser isso? Então, é tipo assim, muito louco, né? Pois é. Ah, não me chama, velho. Então, você quer que eu mande um release? Eu tenho um release. Eu mando um release pra você. Eu currículo completo. Mas você sabe o que é o legal do nosso canal, Larissa? O Kiko Zambianko falou uma coisa que ficou muito forte na minha cabeça. Ele falou, as pessoas acham que depois de um dia de trabalho eu chego em casa, eu pego o violão, acendo o meu cigarro e começo. Se um dia eu pudesse ver... Eu não aguento mais falar sobre os primeiros erros. Tchau, Larissa. Obrigado, viu? Tchau, meninos. Beijo. Beijo. Obrigado. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.